Agora 11 horas e 45 minutos, SP1 está no ar com imagens ao vivo de São Paulo. Você vê aí a Avenida dos Bandeirantes, nuvens, mas nada parecido com o que a gente viu ontem. Depois de meses de seca extrema, São Paulo passou direto do drama da estiagem para o drama da tempestade. Foram poucos minutos, talvez uns 15 minutinhos, o temporal deixou um rastro trágico. Cinco pessoas morreram, uma aqui na capital, aliás, sete pessoas morreram aqui na capital, Bauru, Diadema. Pelo menos 98 municípios foram atingidos de alguma forma. E o tamanho dos estragos ainda está difícil de precisar, ainda está sendo apurado. Tem muita gente sem luz, de acordo com o último boletim da Enel, algo entre 4 e 5 milhões de pessoas estão sem luz em São Paulo, mais de 16, 17 horas depois do temporal. E olha só, sem luz, tem município com problema de abastecimento de água. 15 minutos foi o que durou a tempestade. E a capital está sofrendo com dificuldade de comunicação. A gente tem, nesse momento, aqui na cidade, algumas espécies de zonas de apagão. As nossas equipes, por exemplo, que estão acompanhando os estragos, não conseguem se comunicar com a gente, se conectar, porque em algumas áreas não tem luz, não tem internet e está difícil falar por telefone. 15 minutos, ventos que chegaram a 107 km por hora. Nessa edição a gente vai mostrar para você como foi, como está, o que vai acontecer na cidade, nas cidades, nas próximas horas e também no clima. Qual a previsão do tempo? Vem uma chuva aí, vem com a gente, a gente te conta tudo nesse final de manhã de sábado, começo de tarde de sábado. Vamos direto, então, saber como é que estão os trabalhos aqui na capital. Trabalho por toda parte, são muitos funcionários, prefeitura, ano envolvido, tentando arrumar a bagunça que a ventania deixou ontem. E onde a prefeitura não apareceu são os próprios moradores que estão tentando resolver o que podem, arregaçando as mangas. A Thais Luquezzi acompanhou todo esse trabalho durante a manhã e nos conta o que você viu na cidade, como é que está a situação nesse momento. Bom dia, Thais.